Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui ainda me recuperando, mas hoje graças a Deus bem melhor, tá certo? Hoje eu vim trazer uma peça bem rápida e bem fácil. Aí eu vou entrar na corrente hoje, como que eu faço? Vim trazer um pano de costa e um pano de cabeça. Gente, muito rápido. Que realmente qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha pego numa máquina de costura, vai conseguir fazer essa peça. Essas peças, tá bom? Não tem nenhum mistério. A gente só vai... O único corte que a gente vai fazer é do pano de cabeça. Só aquela parte pra ele encaixar aqui. Mas de resto, tudo muito fácil. Ó. A gente perdoa. O pano de costas. Eu tô fazendo preto, mas você vai fazendo a cor que você desejar, né? Eu corto um metro, né? Um metro no tamanho do tecido, pela largura. Um metro e meio, tá bom? O pano de cabeça. 60 centímetros de tecido, tá? Eu vou fazer... A moça pediu... Como ela tem bastante cabelo, ela pediu um pouco mais largo. Eu já fiz com vocês de 50 centímetros, que é geralmente o que eu faço. Né? Que ele fica com 22 centímetros. Aqui ela pediu um pouco mais largo, porque ela tem cabelo crespo e é muito. Então, pra cobrir legal, tá bom? Aí eu tirei 60 centímetros de tecido pela largura. Ó. Aqui. Eu vou dobrar orelha com orelha. E vou dobrar ao meio. Aqui, ó. E vou cortar. Mandar afiar a minha tesoura. Ó. Vou cortar. Eu gosto de tirar aqui... Essa parte da orelha. Ela dá tipo uma repuxada, sabe? No tecido. Mesmo que a gente, quando vai fazer a bainha, né? Vai dobrar. Não vai aparecer ela, mas ela dá tipo uma repuxada. Pronto. Tá cortado. Nosso pano de cabeça. A parte do encaixe eu vou cortar com vocês lá na máquina. Tá bom? Porque primeiro a gente vai fazer a bainha deles. Esse aqui, gente, é só bainha. Porque na doutrina da cliente não pode colocar nenhum aviamento no pano de costas. Tá bom? Então, ele vai ser... Só é o corte de um metro por um metro e meio. Eu vou também tirar essa orelha aqui. Só é o corte, né? E as bainhas. Então, gente, peça mais fácil possível, né? Vocês concordam comigo. Vamos já lá pra máquina. Que hoje nem tem muita coisa pra ensinar. Hoje a gente vai conversar. Apesar da minha garganta tá desse jeito. Mas... Gente, é incrível. Essa virose é garganta e ouvido. Apesar que o ouvido piorou um pouco por conta do avião, né? Tirar a orelha e fazer a bainha. Eu gosto de fazer a bainha de lenço. Tanto no pano de cabeça, quanto no pano de costas. Pra não ficar aparecendo overlock. Tá bom? Vamos lá pra máquina? Então, meus amores. Vou aproveitar o vídeo aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Olha que Maria Nátaly faz. Ela mesmo tá fazendo nossas guias agora. E tá, inclusive, fazendo pra vender. Ela tem uma lojinha virtual. É... Bijus Moon. No Instagram. Se vocês puderem ajudar. Dá essa força. Tá bom? Segue ela lá. Olha. Que guia linda. Olha só. Todo mundo em casa voltado pro trabalho da religião. Olha isso. Olha só. Então, se vocês quiserem que eu traga aqui no canal vídeos dela ensinando como fazer essas guias básicas aqui. Porque tudo da nossa religião, vocês sabem que a gente paga mais caro, né? Exatamente pela deficiência que tem em a gente encontrar, né? Então, se vocês quiserem que eu traga vídeo dela no canal ensinando a fazer essas guias, tá? Essas guias básicas. Ensinando o material que vocês vão precisar, né? Então, aí vocês deixem aí nos comentários. Tá bom? E segue ela lá na lojinha dela, no Instagram. Bijus Moon. B-I-J-U-S Underline M-O-O-N Tá? Ó. Olha que gracinha. Então, conto aí com vocês. Vocês que estão seguindo. Estão inscritos no canal. Que estão seguindo a minha página também. No Instagram. Eu conto com a ajuda de vocês. Pra seguir a página da Maria Nátaly também. Pra quem não conhece Maria Nátaly, é a minha filha. De 12 anos. Tá? Então. Dá essa força. Que vocês já dão aqui. Ó. Vamos começar a fazer nossa bainha. Do pano de costas. Ó. Dobro uma vez. Dobro duas vezes. E venho. Você pode. Não tenho segurança pra fazer assim, ó. Vai lá no ferro. Marca direitinho. Tá? Dobro uma vez. Passa o ferro. Dobro outra vez. Passa o ferro. E vem e faz a tua bainha. Tá? Pra não ficar torto. Ó. Ai, gente. Desculpa eu estar desse jeito. Mas eu tinha que vir trazer conteúdo pra vocês. E... Então... Tem que vir do jeito que tá, né? E aí eu vou trazer agora dessas coisas mais básicas, assim. Porque tem gente que nunca pegou numa máquina de costura. Eu tenho recebido mensagens, menina, de pessoas que compraram uma máquina. Não foi só de uma seguidora, tá? Só pra me acompanhar e fazer as suas próprias roupas. Gente, isso é maravilhoso. Você saber que você tá podendo ajudar alguém, né? Você tá dando esse... Transmitindo esse entusiasmo pra pessoa mesmo fazer as suas próprias roupas. Ou até mesmo ter um ganho, né? Ai, Ângela, eu não tenho segurança pra fazer, pra vender. Eu também, quando eu fiz a minha roupa aí, a da Nátaly, eu não tinha. Segurança pra fazer, pra vender. Porque eu não costurava roupa pra pessoas. Minhas amigas, ai, faz isso pra mim, faz isso. Não, gente. Infelizmente. Eu não costuro pra quem se mexe. Eu falava assim. Porque esse povo que se mexe é muito chato. É muito exigente. E aí, agora, quando eu... Como eu comecei a fazer as roupas de santo, aí elas ficam curtindo comigo. Ai, eu não costuro pra quem se mexe. Esse pessoal que eu tô costurando não se mexe, não. Falo, mas aqui é... Foi uma missão. Não tinha como... Negar, né? Não tinha como dizer não. Me foi dada. E eu tô aqui... Cumprindo. E outra coisa, as roupas de santo, como elas são folgadas, né? Não precisa estar tirando medidas certinho. É bem mais fácil da gente fazer. Apesar que algumas ou... Algumas ou outras pessoas querem... Que a gente faça a roupa exatamente na medida. Eu sempre explico, gente. Principalmente quem é novato na religião, né? Ah, eu quero a blusa assim, assim, assim... Gente, essas roupas não se usam coladas. Né? É... A entidade gosta de conforto. Ai, mas vai ficar feio, mim. Você não vai pra um desfile de moda, meu amor. Tem muito isso. Vocês não imaginam o quanto que eu... Principalmente cálcio lu. As pessoas querem o cálcio lu coladinho. As meninas, né? Querem o cálcio lu coladinho. Não, gente. Não pode. Mas é assim, depois... Geralmente é quem vai entrar pra corrente que... E pensa dessa forma. Depois que já tá lá e já... Já entende. É verdade. Tem que ser assim. E quem não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Dobra uma vez. Dobra outra vez. Pra não perder nenhum vídeo, tá? Eu estou tendo a honra... De conversar com muitas pessoas. Muitos inscritos me mandam mensagem. Não só aqui, lá no Instagram. Peço até desculpa, gente. É... Eu realmente... Eu não olho muito... O bate-papo lá do Instagram, tá? Mas... Quando eu vejo, eu respondo todo mundo. Ninguém fica sem resposta. Aqui no YouTube já é mais difícil... De responder. Mas eu curto os comentários, tá? Eu leio todos. Eu ficava chateada quando alguém dizia assim pra mim... Eu... É... Em relação a resposta, né? Às vezes a gente assiste um vídeo e aí manda... E manda uma pergunta e a pessoa não responde, gente. Mas... É porque realmente é muita coisa, né? Pra fazer. Graças a Deus. Graças a vocês. O canal está crescendo. Então... São muitas... Às vezes passa até despercebido. Uma pergunta ou outra. Eu peço perdão. Tá? Mas... Você pode continuar... Perguntando. Uma hora eu vou ver... É... Tem uma moça... Eu esqueci o nome dela agora. Que ela... Me pergunta... Todo vídeo ela colocava. Você pode responder minha pergunta? Você pode... Até que um dia eu via... A mensagem dela. E aí eu... Qual a pergunta, amor? E aí eu consegui responder. Porque... Realmente, não... No YouTube... Como são mais comentários... É mais... Difícil de a gente responder. Mas olha... Me segue lá no... No Instagram, tá? Eu estou como Angela Braga 33. Também tem o Instagram do canal. Mas... É... Do ateliê, né? Mas eu confesso pra vocês... Que eu movimento mais o meu pessoal mesmo. Tá bom? Então... Se quiser mandar alguma dúvida... Alguma pergunta... Faz fotos... Do que você está fazendo. Me marca lá. Posta as tuas fotos. Me marca nas tuas fotos. Isso ajuda, tá bom? E eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Quem sabe? As meninas têm mandado bastante fotos pra mim. Olha o que eu fiz com a inspiração... Olha o que eu fiz com a inspiração... Das suas aulas... E... Isso é muito bom. Isso fortalece. Isso nos entusiasma a trazer cada vez mais... Conteúdo pra vocês. Tá bom? Então, posta lá... Então, posta lá... Me marca... Me marca... Que eu vou amar... De coração. Isso pra mim vai ser... Um feedback... Uma resposta... De que o meu trabalho... Aqui tá sendo reconhecido. Apesar das inúmeras... Mensagens que eu recebo... De carinho... As meninas me desejando saúde... Axé... É o que eu desejo na vida de cada um de vocês que tá... Assistindo esse vídeo... Do fundo do meu coração... Desejo imenso... Muito Axé na vida de vocês... Muita saúde... Muita harmonia... Na família... É... Chuva de bênçãos... Em cada lá... Que o nosso Pai Maior... Possa visitá-los... Levando cura... Tanto... Física... Como... Espiritual... Pra cada um de vocês... Tá? Pai Oxalá abençoe grandemente... Que Mamãe Oxum... Leve muita saúde... Pra vida de vocês... Pra vida da família de vocês... E ó... Tá pronto o nosso pano de costas... É só isso, gente... Se a cliente não quiser nenhum detalhe... É somente isso... Tá bom? Então agora a gente vai pro pano de cabeça... Pegar... Cada banda... E vou fazer... A bainha... Observem, tá? O lado direito e esquerdo do pano de vocês... Esse meu não tem... Esse tecido que eu tô usando, gente... É Tactel... O sem elastano... Tá? Muito bom de trabalhar... É... É um tecido fresquinho... Aqui a nossa cidade é muito quente... Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... Eu moro em Manaus... Amazonas... Quando quiser vir visitar... Sejam muito bem-vindos... Me avisem pra gente marcar um café... Ou mesmo... Marcar uma gira, né? Já que é o meu povo da religião... Então... É... Como eu tava falando pra vocês... Que o Papai do Céu possa... Abençoar a vida de cada um de vocês... A família... Que... Ele nunca permita... Que a gente fraqueze na fé... Que a gente veja... Um problema... Maior... Do que a solução... Que a gente sempre consiga... Ter discernimento... Pra resolver... Não pra murmurar... É o teu desejo do fundo do coração... Que todos os dias... A fé de cada um de vocês... Seja fortificada... Diga uma coisa... Não vivam... A religião... Qualquer que seja ela... Não vivam ela... Apenas... Lá dentro do templo... Do terreiro... Do barracão... Da igreja... Não... A religião... Ela é pra ser vivida... No teu cotidiano... Principalmente... A nossa religião... Deixa eu ver... A nossa religião... Ela é muito linda... A espiritualidade... Cada dia que eu... Eu já falei pra vocês... Que eu sou nova na religião... Eu sou nova dentro do... Do templo, né? Dentro do terreiro... Mas... Eu sou da religião já há muitos anos... Então... Eu só não frequentava nenhum... Nenhum terreiro... Então hoje... Apesar do que eu... Do tempo que eu passei... Longe... Assim... Parece que hoje... O que eu tô... Eu tô aprendendo as coisas... Tô aprendendo tão rápido... Que... Eu digo... Gente... Por que que eu não... Aceitei minha missão... Quanto antes... Né? E... Mas enfim... Não era o momento... O momento foi chegado... E... Estamos aqui... Eu... Estou dando o meu melhor... E os guias me dão... Luz... Me dão discernimento... Para... Continuar... É... Aqui em casa... É eu... Meu filho... Minha filha... O meu marido não é da religião... Mas também... Hoje em dia... Ele não... Não empata... Já houve muito... Já houve muito conflito... Em relação a isso... Mas hoje em dia... Tá tranquilo... Graças a Deus... Tá tranquilo... Quer dizer... Aquela questão... É... A gente tem que mostrar... Que veio... Né? A gente tem que... Mostrar o que realmente... A gente quer... Porque... Ninguém... Qualquer pessoa... Da tua família... Ou não... Que não vá sentir segurança... Numa... Numa decisão sua... De vida... Vai criticar... Lógico... É fato... Agora... Se a pessoa sente segurança... Vê a sua mudança... Porque a espiritualidade é isso... Ela vem pra... Mudar os teus pensamentos... Mudar... É... O teu modo de agir... Eu pelo menos me tornei... Não tenho nem... Nenhuma sombra de dúvida... De que eu me tornei... Estou me tornando cada dia... Uma pessoa melhor... Uma pessoa mais paciente... Uma pessoa menos ansiosa... É... Sabe... Uma pessoa... Que eu... Hoje eu... Tenho mais discernimento... Pra resolver as coisas... Hoje eu tenho mais segurança... Pra falar não... Eu tinha um problema muito sério... Em dizer não... Vocês não tem noção... Pronto... E hoje eu tenho segurança... Em dizer não... Mas um não... Que não vai machucar... O meu próximo... Não é o não... Ah não e pronto... Não... Existem várias maneiras... De você dizer não... Então... Hoje eu procuro a maneira... Mais... Menos dolorosa... De dizer não e digo... Porque... Não adianta você dizer sim... E esse sim... Ajudar... O outro... E te prejudicar... Não adianta... Né... Isso não é egoísmo... Mas as coisas tem que ser... Boa para os dois lados... Né... Ó... Fiz... Os dois lados... Agora já vou fazer da ponta... De um lado só... Tá... Na ponta a gente faz de um lado só... Porque o outro... É o que a gente vai... Cortar... Então... É... Como eu estava falando... Existem várias maneiras de dizer não... Sem machucar... Sem ser grosso... Ter sutileza no que a gente fala... Para as pessoas... Às vezes diz... Ah, fulano interpretou errado o que eu falei... Tá bom... Pode ter interpretado... Mas você falou da maneira correta... Aí... Se pergunte... Se ela falasse para você da mesma forma... Você interpretaria como? Sempre a ideia... É se colocar... Na pele do outro... Né... Que a gente consegue, ó... Certinho... O outro lado fica sem, tá... Vamos fazer aqui... Na outra banda... Tem gente que gosta do pano de cabeça reto, viu... Tem muitas meninas lá no barracão... Que elas gostam do pano de cabeça reto... Elas não gostam desse pano aqui... Eu gosto desse pano porque... Ele é mais fácil... E quando eu entrei... Pro barracão... É... Não sabia colocar, né gente? Então... Esse modelo me trouxe facilidade... Como muitas meninas... Até hoje não sabem... Né... A gente ajuda... A colocar... Pois é, gente... Então... Vivam a religião... No seu cotidiano... Em casa... Na rua... Na reunião com os amigos... Uma das grandes dificuldades... É... Realmente... Na convivência com os amigos, né... Que não são da religião... Porém... É... Onde houver respeito... A gente tá... No meio... Né... Então... Eu... Grande parte... Dos meus amigos não são... Porém... Respeitam... Então... Isso pra mim... É fundamental... Né... Respeito... Por qualquer que seja... A... A... A minha opinião... Por qualquer que seja... A minha... Decisão... Né... Respeito... Porque... Pra ajudar tem muitos... Então... Eu falo assim... Pra quem... Está entrando... Que enfrenta esse tipo de dificuldade... Muita gente... Enfrenta essa dificuldade... Com a família... Principalmente, gente... São... Os maiores problemas... Que são enfrentados... Pra quem entra na religião... É com a família... E ninguém quer magoar a família... Né... Ninguém quer... Ir contra... Mas aí... É o que eu... Acabei de dizer pra vocês... É... O que vocês... Vocês não tem que estar discutindo... Ai... Porque a minha religião é isso... Porque vocês... Só... É... Se conseguir... Transmitir conhecimento... Sobre a nossa religião... Só que existem pessoas... Tão intolerantes... Que não querem nem saber... Né... Já tem uma opinião formada... E ponto final... Porém... Não se discute... Religião é algo que não se discute... É... A gente fala... No dia que você quiser conhecer mais... Sobre a minha religião... Você me procura... Então... Pesquisa... Me faz uma visita... E... Você vai conhecer... Mas... Do contrário... Não pode se falar... Do que não se conhece... Né... E aí a gente fica irritado... Porque as pessoas falam muita besteira... Mas não é esse o caminho... É... Fingir que não ouviu... Se você conseguir... Explicar um pouquinho... Você explica... Se a pessoa for... Intolerante... Ao extremo... De não querer ouvir... Fica na sua... E... Como diz o... Ditado popular... Fingir demência... Por quê? Porque você vai discutir... Você vai... Ficar com raiva... Você vai bater boca... Vai ficar um... Um clima ruim... Principalmente se for com alguém da família... Né... E isso não vai te acrescentar em nada... Nada... O que nos acrescenta... Enquanto... Espíritas... É o quê? A paz... É... A boa energia... São energias positivas... Porque se você se aproxima de... Energias negativas... Você dá razão para muitas coisas... Né... Então... A gente prioriza... As boas energias... Então não discute... Não debate... Dá oportunidade para a pessoa conhecer... Se não quiser... Sem problemas... Nesse momento... Você vai estar... Mostrando... Para as pessoas... O que a espiritualidade... Faz com a gente... Porque em outras situações... Você... Iria... Rebater... Iria discutir... Iria brigar... E hoje... Enquanto médium... Enquanto espírita... Você... Está... Zenho... Porque o tolo... É aquele que não quer ver... Né gente? Então não somos nós... Que vamos... Abrir os olhos... Dessas pessoas... Intolerantes... Cada qual... Se estiver aberto ao conhecimento... Ótimo... Se não... Cada qual que busque conhecimento... Da forma... Que acha que deve buscar... Ou que se mantenha... Na ignorância... Né? Mas... Não permitam que isso afete... A tua espiritualidade... Agora... Vou fazer aqui na ponta... Só em um lado... E vamos... E vamos que vamos... Agora... Imagina... Mulher... Tu não consegue fazer... Uma peça dessa... Rápida e fácil... Consegue... Fazer aí... Pra toda a família... Hoje eu vou levar... Toda a família... Pra entrar na corrente... Faz um pano de cabeça... E um... Um pano de costas... Pra cada um... Rapidinho... O que que você acha? Ó... Feito... As duas bainhas... Das laterais... E de uma ponta... Eu vou colocar aqui... Ó... Deixa eu cortar isso aqui... Vem aqui... Baixar aqui um pouquinho... Frente pra cima... Ó... Frente com frente... Tá... Vou colocar aqui um... Para segurar... De um lado... De um dos lados... Eu vou entrar... 11 centímetros... Vou marcar aqui... Ó... 11 centímetros... E aí... Eu vou descer... Doze... Tá... Vou descer aqui doze... E eu vou fazer aqui... Ó... Uma... Uma curvinha... Ó... Tá dando pra vocês? De onde eu marquei aqui... Eu vou fazer uma curvinha... Até... Aqui... Ó... Tá... E aí... Aqui... Eu vou entrar... Seis centímetros... Seis centímetros... E daqui... Eu vou fazer outra curvinha... Pra encontrar... Aqui... Ó... Ele vai ficar... Arredondado... Ó... Vocês estão percebendo? Arredondado... Eu vou... Eu posso logo costurar... E cortar depois... Ou eu posso... É... Cortar e costurar depois... Vamos... Costurar... Tá marcadinho aqui, né? Eu vou vir em cima da marcação... Vou pegar aqui... Em cima da marcação... Ó... Costuradinho... Vou tirar o excesso... Ó... Costuradinho... Vou tirar o excesso... Uma segurança... Pra fazer... Ainda... As coisas delas... Pra... Fazer primeiro... No TNT... Tá bom? Faz primeiro... Uma peça piloto... No TNT... Eu... Quando eu não sei fazer uma peça... Gente... Eu faço no TNT... Eu faço... Ver... Dá trabalho? Dá... Porque você... É o mesmo trabalho que você fazer no tecido... Mas... Eu vejo os ajustes que tem que ser feito... Tá bom? Aí aqui ó... Eu vou fazer um overlock aqui... Né? Ângela... Não tem overlock... Mas o zigue-zague, mulher... Não tem problema... Faz o zigue-zague bem estreitinho... Fica perfeito... Ó... Feito o overlock... Está pronto o nosso ojá... Eu... É... Ó... Não fica do outro lado... Agora eu vou colocar aqui na cabeça... Pra mostrar pra vocês... Tem que colocar com vocês olhando, né gente? Se não dá... Ó... Essa é a minha maneira de amarrar, tá gente? Ó... Aqui fica o espaço pro cabelo... Meu cabelo tá amarrado muito em cima aqui... Aí fica ruim... Aqui fica o espaço pro cabelo... Ele encaixa direitinho... Coloca aí na... No meio, né? Ó... Posso dar outra volta aqui... Eu posso amarrar... Logo lá embaixo... É a critério... E olha... Esse é o nosso... Nosso trabalho de hoje... Eu espero que vocês tenham gostado... Tá bom? Um beijo no coração... De todos... Que Pai Oxalá... Abençoe a vida e a família de cada um de vocês... Pra que as coisas... Os caminhos estejam sempre abertos... Né? Pro amor... Pra saúde... Pro dinheiro... Porque... Tudo isso a gente precisa... Né? Então... Beijo meus amores...